Alô pessoal, vamos continuar as nossas aulas, essa é a aula número 26 da disciplina processos industriais e fabricação. Vamos continuar então nessa aula com o assunto de tratamentos térmicos, eu sou Oswaldo Luiz Agostinho, lembrando que a referência bibliográfica que vocês vão naturalmente receber, o texto, chama-se Engenharia de Fabricação Mecânica, que eu compus. Na aula 26 nós vamos continuar os nossos processos de tratamentos térmicos, vamos falar sobre sementação e têmpera, vamos falar dentro de sementação e têmpera, como se controla a profundidade de casca sementada, vamos falar de nitretação, que é um outro processo térmico, vamos falar de profundidade de casca para sementação, após ter-se feito os tratamentos térmicos e vamos falar um pouco também sobre desempenamento e lapidação de centros. voltando àquele slide que eu sempre gosto de usar, quando a gente fala sobre operações de tratamentos térmicos, são operações que alteram as propriedades mecânicas e melhoram a usinabilidade. são tratamentos de recosimento, normalização, esferoidização, têmpera, coisa que nós vimos na aula passada, e essa aula vamos ver sementação e têmpera e nitretação. como eu costumo reafirmar, a gente não vai aqui entrar em detalhes dos processos de tratamentos térmicos, detalhes de ordem metalúrgica, mas vamos discorrer sobre eles de tal modo que vocês tenham condições de escolher um deles quando forem colocar operações no seu roteiro de manufatura, visando atender às especificações metalúrgicas que estão nos desenhos das peças. Então, a sementação e têmpera, ela é um termo geral que descreve, define e descreve, tipos diferentes de operações de tratamento térmico, sempre com o mesmo objetivo. Obter uma superfície resistente ao desgaste, com baixa dureza superficial e alta dutilidade, e que seja capaz de absorver cargas com choque sem se romper. Então, dentro do grande guarda-chuva de sementação e têmpera, nós vamos então falar algumas coisas, ou melhor, vamos descrever alguns processos particulares dentro dessa definição geral. A sementação é um processo que é metalúrgico, que é usado com muita facilidade, ele não tem grandes complexidades para ser executado, e os tipos principais são gasosa, líquida e o chamado encaixa, on bottom, como se fala em inglês. O objetivo é elevar o percentual de carbono superficial, que permite dureza superficial maior após a têmpera. Empregada em aços de baixo carbono de 0,1% a 0,25%. Todos sabem que aços de baixo carbono não são sujeitos a se fazer têmpera somente, porque devido a baixa porcentagem de carbono não se consegue alteração de propriedades metalúrgicas, formação de grãos, que permitam aumento de dureza superficial. Por essa razão é que se aumenta superficialmente o percentual de carbono para então conseguir, numa operação de têmpera, aumento de propriedades mecânicas e de dureza. Alguns tipos, então, são a sementação a gás, a peça são aquecidas a temperaturas próximas de mil graus Celsius, perdão, de 900 graus Celsius, em atmosfera com gases carburantes. O tempo que as peças são expostas a essa atmosfera determina, então, a profundidade de penetração de carbono na estrutura do aço. A carbonitretação a gás é um processo similar ao de sementação a gás, só que os gases estão presentes na atmosfera do forno são, simultaneamente, carbono e nitrogênio. Por isso que se chama carbonitretação. O nitrogênio, que é colocado na atmosfera carburante, é conseguido por colocação de amônia no forno. Então, gera-se com isso uma casca sementada de alta dureza e resistência a desgaste, de aproximadamente 0,70 a 0,80 milímetros de profundidade. A vantagem desse processo, com relação a esse, é que se coloca sementação uniforme e baixa distorção dimensional geométrica das peças. O outro processo é o chamado de sementação líquida, quando se aquece a peça em banho de sal, acima da temperatura de transformação, mantendo-a a esta temperatura pelo tempo necessário e o tempo depende da espessura das peças, do tamanho das peças e a seguir resfriada. A peça, então, como foi dito, é imersa num banho de sal e o carbono, então, ele tem difusão para dentro do metal. Tipos com baixa e alta penetração de carbono, se tem baixa penetração e a temperatura do banho oscila entre 800 graus Celsius e 850 graus Celsius e a profundidade de casca é maior do que 0,75 milímetros. Para alta penetração, a temperatura do banho é maior do que 950 graus Celsius e a profundidade de penetração é de 6 milímetros. Então, vocês vejam que tem muita variação entre o que se chama de baixa penetração e alta a penetração. A vantagem desse processo de sementação líquida é a sementação uniforme e baixa distorção das peças. O outro tipo é a sementação sólida. Como o próprio nome fala, as peças são envoltas em compostos carbonetados sólidos em caixas resistentes ao calor antes do forno de tratamento térmico. As peças são acondicionadas nessas caixas. Normalmente se usa muito carvão, carvão vegetal e se eleva a temperatura de entre 900 a 950 graus Celsius para se conseguir a profundidade de penetração que está se buscando. Durante a carburação sólida forma-se o composto de dióxido de carbono pelo aquecimento dos carbonatos que reagem então com a estrutura do ácido da peça para formar monóxido de carbono. que penetra então superficialmente nas peças. Como foi dito anteriormente, o carbono sólido pode ser então carvão, coque ou mesmo sal virgem que tem um percentual de carbono bastante alto. Nessas sementações que nós discutimos, a profundidade de penetração de carbono, da casca de carbono, aumenta simultaneamente com a temperatura de exposição. Ou seja, conforme se aumenta o tempo de exposição, se aumenta também a profundidade de penetração. nós falamos bastante aqui sobre profundidade de camada sementada, falamos muito em aumento da camada, diminuição da camada e temos que agora discutir um pouco quais são os métodos que definem a profundidade dessa camada após a têmpera. Porque vocês sabem que a peça é aquecida, aumenta-se o percentual de carbono e depois é resfriada. Naquilo que nós chamamos de têmpera. Porque ela pode ser resfriada somente depois que se aumenta o percentual de carbono, porque somente então se consegue aumento de dureza superficial com o aumento do percentual de carbono. Então, trata-se de, vamos falar um pouquinho sobre profundidade total e a chamada profundidade efetiva. O que se entende por profundidade total é a distância medida perpendicularmente na superfície do aço até o ponto que as propriedades físicas e químicas entre a casca a casca sementada e o núcleo sem alteração não possam mais ser distinguidos. Em outras palavras, a penetração de carbono terminou. Ela é usada para definir a profundidade que se deseja colocar na peça. E, principalmente, muito bem controlada quando essa casca tem que ser muito pequena, muito leve. E a chamada profundidade efetiva é a distância perpendicular à superfície endurecida até a maior profundidade onde a dureza superficial é ainda mantida. Em outras palavras, a profundidade efetiva é aquela que mede com precisão o aumento da dureza superficial até onde se queira, porque após um certo ponto começa a haver difusão metálica e a dureza superficial começa a cair. É claro que a que a que a nossa profundidade efetiva vai ser sempre maior do que a total. Sempre sempre que a dureza do núcleo for menor do que 50 roc e o cê. O outro processo é o processo de nitretação. Falamos em cementação, vamos agora falar em nitretação. Se faz a exposição do aço à fonte de nitrogênio livre, a temperatura entre 500 e 570 graus Celsius. Vocês notam que é uma temperatura menor do que a da sementação. Os aços são então endurecidos, tem elementos de liga de carbono em nitrogênio que formam aquilo que a gente chama de nitreto, os chamados nitretos endurecidos ou nitretos duros. tem alumínio que é o formador dos nitretos como também cromo, vanádio e molibdênio. Aços que podem ser nitretados são os aços liga, tipo 4140, 5140, 6150 que tem na sua composição cromo vanádio e molibdênio. Aumenta muito, esse processo aumenta muito a resistência à fadiga e ao desgaste. Muito utilizado em peças que estão sujeitas a desgaste, como por exemplo dentes de caixa de engrenagem dentes de engrenagem em caixa de engrenagem principalmente da indústria automobilística onde as rotações são muito altas e provoca distorções menores do que outros tipos de endurecimento. é claro que a profundidade necessária das cascas nitretadas depende muito da natureza das peças, da espessura do dente de engrenagem, do tamanho do dente e da resistência ao desgaste. Se utiliza com bastante frequência profundidade de casca de um décimo de milímetro a nove centésimos de milímetro e se consegue essas profundidades entre dez e as senhoras de exposição. Então, pelo que foi dito, a nitretação não provoca praticamente nenhuma distorção, portanto, não há necessidade de se acrescentar operações de retificação, por exemplo, após o tratamento térmico. e em operações de retífica ou RONI, que é um que é um é um é um é um processo que melhora os fatores de rugosidade superficial após a nitretação, o sobre metal a ser removido é menor porque a dureza de casca nitretada diminui, portanto, tem que se tomar cuidado quando se faz remoção após as operações de nitretação. Então, se se não se tomar cuidado e se dimensionar a remoção em operações de retífica com o mesmo valor entre sementação e nitretação, a peça nitretada vai perder as suas as suas especificações mecânicas porque a casca sementada é menor. A dureza mais alta o que compensa então a diminuição da penetração da nitretação. quais são os problemas que ocorrem nos tratamentos térmicos? Então, um dos problemas é a profundidade de casca de sementação. Então, na remoção de material em operações de retífica, considera-se que a profundidade da camada endurecida para não eliminar a dureza que foi introduzida no tratamento térmico. A qualidade mecânica ou, perdão, a metalúrgica da camada sementada é mantida até aproximadamente metade da profundidade total. depois daí se inicia a chamada de fusão metálica com perda de propriedades mecânicas e de dureza superficial. Se recomenda vou pular mais para esse gráfico já se se recomenda se essa for a profundidade total da camada sementada que seja removido material em um quarto da profundidade total. Ou seja, essa camada pode ser removida na operação de retificação e essas daqui não podem por causa da chamada de existe uma faixa de segurança que é um quarto dela e depois no resto começa a haver difusão metálica. Então para a sementação a profundidade da casca varia entre 0,6 milímetros a 1,2 milímetros e com máxima remoção entre 0,12 a 0,25 milímetros e na nitretação com profundidade de camada de 0,25 a 0,4 vocês vejam que é bem menor a remoção máxima deve ser no máximo de 0,05 a 0,1 milímetros 0,05 até 0,1 milímetros outras influências tipo empenamento da peça após tratamento térmico operação de desempenamento deformação de centros após o tratamento térmico e onde são feitas operações de lapidação de centros e já foram discutidas quando nós discutimos o capítulo de geração do roteiro completo de manufatura e classificamos essas operações como complementares e peço por favor que vocês voltem a esse capítulo para poder pegar todos os detalhes que estão ali muito obrigado então com isso a gente encerra essa aula é Legenda Adriana Zanotto